Ao buscar por uma lenda Você pode descobrir que é o mar também Logo você que esteve sempre só Logo você que nunca dependeu de mais ninguém Só que alguém nesse momento Segue os passos de outro e por dentro se corre Guiado pelo tormento E medo de não ser tão forte quanto ele foi A força despertou dentro de você e então Vai fugir dela ou vai seguir essa voz Que te traz uma nova razão De viver, de viver As vezes mudar de lado E largar tudo o que aprendeu a fazer Pode não estar errado E despertar toda coragem dentro de você Só que alguém nesse momento Segue os passos de outro para a escuridão Guiado pelo tormento E o medo de que a luz seja sua perdição A força despertou dentro de você e então Vai fugir dela ou vai seguir essa voz Que te traz uma nova razão De viver, de viver O poder é real Mas meu pressentimento é mal O poder é real O poder é real O poder é real Vai fugir dela ou vai seguir essa voz que te traz uma nova razão? A força despertou dentro de você e então Vai fugir dela ou vai seguir essa voz que te traz uma nova razão? A força despertou dentro de você e então Vai fugir dela ou vai seguir essa voz que te traz uma nova razão? De viver, de viver, a força despertou em mim E aí